E aí beleza, tudo bem? Sou o Mugenplayer, bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de Mortal Kombat, na ocasião eu procurei esse projeto aqui, o Mortal Kombat 3, baseado na versão do Arcade. Vocês sabem que a versão do Arcade do Mortal Kombat 3 é uma das melhores versões que tem. Depois tem a Ultimate lá e tal, mas essa aqui é bem bacana né? Tanto na qualidade dos sprites, porque esse Mugen aqui pegou os sprites lá do Arcade, não do Super Nintendo lá que é um pouco mais inferior. Mas vamos dar uma conferida aqui no Rooster. Tem praticamente todos os personagens do MK3, e claro, como é Mugen, ainda tem algumas versões aqui diferentes né? Tem a Chameleon versão feminina, e tem outros né? Tem o Rei com vários personagens secretos que estão aí escondidos na tela aí. É só você procurar na parte de baixo, vai encontrar aí muitos personagens secretos, muito mais personagens do que a versão original do jogo. Então, eu vou fazer como sempre né? Os caras aí, os veteranos aí do canal, já manjam bastante de Mortal Kombat. Então eu vou escolher um boneco aqui, e demonstrar um pouco mais da jogabilidade específica desse Mortal Kombat aqui. Então, partiu! É legal aí a historinha né? Tiraram lá um do jogo original, colocaram aqui, ficou bacana né? Mortal Kombat né galera, é um clássico aí né? O pessoal aí adora, principalmente as versões clássicas aí, que são as mais bacanas né? Eu gosto, mais nostálgicas também, eu gosto bastante aí, sempre jogo aí Mortal Kombat. Apesar de jogar aí do Super Nintendo e tal, eu joguei pouco do Arcade, mas depois que eu descobri os emuladores aí, eu testei elas e joguei também né? Claro que no caso eu jogo mais copy do que Mortal Kombat, mas de vez em quando a gente tira uns contras aí, de maneira despretensiosa, só para testar mesmo né? Inclusive Mugen né? Já joguei, joguei muito Mugen aí, e Open Ball, Open Ball de Mortal Kombat também. Se você tiver curioso aí, pode buscar no canal, temos aí uns dois ou três jogos Mortal Kombat e Open Ball aí. Então, vale muito a pena conhecer. Mortal Kombat né galera, é um clássico né? E aí dentro do Mugen temos aí uma grande variação de jogos. Desde o Mortal 1, Mortal 2, 13, o famoso Mortal Kombat Project e depois as variações do mesmo, aquela Solano Edition né? Enfim, tem várias versões de Mortal Kombat e quanto mais versões melhor. Essa versão aqui, eu estive testando e ela é realmente bem próxima do Arcade, em termos assim estéticos e dos golpes também, que são os golpes originais. O bom né, como eu disse, é que eles facilitaram as finalizações. Muita gente não gosta de ficar decorando código, nem nada disso. Então, esse projeto aqui é bem bacana para isso. Dá para tirar uns contras legais, finalizar a partida com os mortais né, os Fatatis, os babalos de frente tipo. Sem muito, muito problema. E não se esqueça aí galera, de deixar aquele like maroto aí no canal né? Para ajudar aí na divulgação do canal né? Para sermos mais recebidos aí dentro da plataforma. Então, desde já eu agradeço aí a todos vocês. É realmente né galera, Mortal Kombat, um projeto assim bem nostálgico. Eu não sei se a galera que está inscrito aqui no canal, jogou mais no console né, console doméstico ou também jogou bastante no Arcade. Deixe aí nos comentários para saber como você começou a jogar aí o Mortal Kombat né? Eu por exemplo, joguei mais no Super Nintendo né? Aquela versão Ultimate do Mortal Kombat 3. A versão é bem diversificada né? Me divertia bastante jogando. E vou tentar falar um pouco mais aqui galera, porque é aquela coisa. O Mortal Kombat de uns tempos para cá, deu uns problemas aí com flag de músicas né? Então, prefiro falar até o final da partida para que eu não tenha problemas aí depois. E não se esqueça de compartilhar também né? Compartilhe aí nas redes sociais do nosso canal. Até o WhatsApp né? Manda para seu amigo aí via WhatsApp. Que vai ajudar bastante. E desde já eu agradeço aí a todos pela atenção aqui no vídeo. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Valeu. Falou. E até a próxima. Cinder wins. Obrigado galera por assistir e compartilhar este vídeo. Visite o blog para conferir todo o nosso conteúdo Mugen e OpenBall. Fique com Deus e até o próximo vídeo.